Seja, família reunida e carro novo na garagem. Para o cliente Keres, isso é tradição de Natal. Conjunto sofá 3 e 2 lugares em 12 vezes iguais e fixas de 78 mensais. Roupeiros 6 portas e 6 gavetas em 12 vezes iguais e fixas de 68 mensais. Troque seus pontos do cartão Keres por cupons e participe. Cozinha compacta em 12 vezes iguais e fixas de 58 mensais. Sorte Keres.